Como já dizia o filósofo Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu direciono os meus pensamentos. Quanto mais eu me conheço, mais eu direciono as minhas vontades. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condições de dizer o que é certo e o que é errado. E optar pelo lado bom ou pelo lado negativo. Sou eu que decido. A doutrina espírita nos traz essa maturidade de sermos nós que decidimos. Somos nós que falamos em nosso nome. Então nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Os espíritos amigos, que são muitos, os espíritos seguidores, obedientes a Jesus, e os espíritos emissários de Deus nos ajudam, nos auxiliam muito. Mas tudo isso depende de mim. Há uma história de um sábio, né? Um sábio estava passando por uma estrada com os seus discípulos. E nessa estrada tinha um carro quebrado. A pessoa ficava postada ao lado do carro, de joelhos, orando a Deus, esperando que a ajuda chegasse. O sábio olhou para os seus discípulos. Os discípulos, na certeza de que o sábio ia mandar ajudar aquela pessoa. Mas o sábio olhou para os seus discípulos e disse, não, vamos seguir em frente. Mais à frente, na mesma estrada, havia uma outra pessoa com o mesmo problema, com o carro quebrado. E essa pessoa empurrava o carro, mas xingava, gritava, brigava com ele mesmo, fazia um escarcel. Mas empurrava o carro, colocava a tábua embaixo da roda, tentava fazer o carro sair do lamaçal que ele se encontrava. E aí, o sábio olha para os seus discípulos e diz para eles, vamos ajudá-lo. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? Que a espiritualidade, Jesus, Deus e todos aqueles irmãos que querem o nosso bem, nos ajudam mediante o nosso esforço. Não adianta eu ficar parado, não adianta eu ficar esperando as coisas acontecerem para que elas aconteçam. Eu tenho que ter o amor próprio e no amor próprio eu tenho que buscar por mim fazer as coisas. Eu não posso me omitir e deixar terceirizar a responsabilidade da minha existência. Eu mesmo tenho que buscar o que é melhor para mim. E aí sim, eu recebo o amparo dos espíritos amigos.